Fala Nação VR, beleza? Aqui é o Carlos e sejam bem-vindos ao canal PSVR Brasil. Galera, é o seguinte, eu tô aqui com Spider-Man Far From Home VR, uma experiência de realidade virtual que foi lançada na última terça-feira, tá disponível pro Playstation VR, tá disponível pros PCs e é grátis, cara. Então é uma experiência muito bacana pra você sair pulando de um prédio pro outro, feito Spider-Man, jogando suas teias. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como faz pra destravar todos os trajes do jogo. Eu tô usando aqui o primeiro que você libera, que é o Upgraded, mas tem também o Stealth, tem o traje original que você começa o jogo e tem o Homemade Suit, que é aquele traje feito em casa que aparece no primeiro filme De Volta ao Lar. Então, eu já vou pedindo pra você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações aqui pra receber os nossos próximos vídeos, tá certo? É aquele sininho lá, vocês já sabem como é. Então, bora pro vídeo! Bom galera, o primeiro traje você não precisa destravar, você já começa o jogo com ele. É aquela roupa vermelha e azul que o Peter usa no Spider-Man De Volta ao Lar, aquela roupa tradicional, né? Pra desbloquear o segundo traje é bem facinho, você só precisa terminar o Story Mode. Se você tiver tendo dificuldade pra destruir o robozão, eu vou dar umas dicas. Primeiro, tire toda a armadura do robozão atirando nos blocos do corpo dele. Depois, use a parede de teia pra impedir que ele avance. Pra fazer isso, é só atirar na parede de um lado, atirar na parede do outro lado e juntar as mãos. Quando aparecer um nó, você solta os gatilhos do move e pronto. Daí, é só buquear o robozão de teia e acabou. Dessa maneira, você libera o traje Upgraded, que é uma versão melhorada do uniforme tradicional do Homem-Aranha e que aparece num novo filme Longe de Casa. Pra destravar os outros dois trajes, o negócio é um pouco mais complicado. Vamos começar pelo Stealth, um traje todo preto que aparece num novo filme e que o Peter usa quando precisa ser mais curtivo. Esse traje, você libera após coletar todos os 20 Bottoms espalhados pelo mapa. Eles ficam bem escondidos e encontrar todos eles vai ser uma missão meio ingrata. Mas tem um macetinho aí. Existe um localizador de Bottoms escondido no mapa. Sim, um scanner que mostra o local exato dos Bottoms. Aí fica fácil, né? Eu vi essa dica sobre o scanner de Bottoms no canal do meu amigo Will, o That Guy Is Will. Então, eu tô dando os créditos pra essa descoberta pra ele. Eu vou deixar o link do vídeo onde ele fala sobre isso na descrição aqui desse vídeo. Agora, eu vou mostrar pra vocês exatamente como vocês vão encontrar esse localizador. O primeiro passo é iniciar o jogo no modo livre. Ao surgir em cima lá do prédio, você vai seguir pra frente em linha reta. Vai pegar o retão toda vida até o final do mapa. O mapa é bem estreito pros lados, mas tem muito chão pela frente. Então, vai até o final. São mais de 5 minutos se pendurando de prédio em prédio. Então, eu vou deixar o vídeo acelerado só pra vocês acompanharem o caminho. Ao chegar no final, você vai olhar pra esquerda e identificar o prédio mais alto que tem lá. Suba nesse prédio. O localizador de Bottoms vai estar lá. Pronto! Você tá no meio do caminho pra conseguir o traje curtivo. Esse localizador de Bottoms funciona igual ao scanner das atividades do mapa e precisa de um tempo pra ser recarregado de novo. Pra usá-lo, é só colocar as mãos próximo da orelha ou um pouco atrás. Pronto! Agora tá mais fácil encontrar os broches, mas não é tão fácil assim. O scanner só mostra os Bottoms que estão perto de você, mas não tão perto. Ou seja, quando você se aproxima do Bottom, o localizador não vai mais te ajudar. Por isso, você tem que fixar bem o local que ele tá apontando, pra só então ir lá buscar. A localização do Bottom fica marcada por um cone amarelo e quanto maior for o cone, mais próximo você tá do broche. O Bottom fica exatamente na ponta desse cone. Encontrando os 20 Bottoms, o traje furtivo é seu. Daí, vamos agora pro quarto e último traje. É o Homemade Suit, ou seja, o traje feito em casa, que aparece no filme De Volta ao Lar. Pra mim, esse é o mais difícil de desbloquear. Pra consegui-lo, você precisa completar as três atividades de combate e os três Time Trials, ou seja, aqueles desafios contra o tempo. O combate é bem fácil e qualquer pontuação já vale pra cumprir a tarefa. Já os Time Trials, os desafios contra o relógio, são um osso, cara. Puts, eu passei muito tempo tentando completar. Eu contei até com a ajuda do meu pinhado Kalel, não, ele não é filho de Krypton, mas saiu melhor do que eu pra completar o Time Trials mais difícil, que fica no meio do mapa um pouco mais pra direita. Um dos segredos pra completar esses desafios contra o tempo é atirar as teias bem rápido, que você consegue ganhar uma boa velocidade. É só atirar a teia, puxar e soltar logo em seguida, e já jogar outra do outro lado. Fazendo esse movimento, você consegue cumprir os desafios, que às vezes podem parecer impossíveis. Outra coisa que pode ajudar a cumprir o Time Trials, são algumas bolinhas coloridas que aparecem no percurso. O problema é que você precisa acertá-las quatro vezes pra ganhar um boost de velocidade, que só dura cinco segundos. Então, às vezes não vale a pena. No final desse vídeo, eu vou deixar o gameplay dos três Time Trials na íntegra, pra vocês se inspirarem. Pronto galera, seguindo esse guia, vocês vão conseguir os três trajes desbloqueáveis do jogo, e vão poder passear por Nova York no maior estilo. De maneira geral, esse Spider-Man é muito bom, considerando que é um jogo grátis, né? Os gráficos são meio tosquinhos, né? E tem pouco conteúdo. Mas vamos lembrar de novo, é um jogo grátis, pô. E traz a experiência que há muito tempo a gente estava querendo, poder se pendurar de um prédio pro outro, como se fosse o Spider-Man. Eu sei que muita gente pagaria pra ter essa experiência, e você que tem um PSVR, ou um PC VR, pode fazer isso de graça. Então, se você ainda não baixou o jogo, corre lá na PSN, na Steam, ou na Oculus Store e baixa. É um dos melhores jogos grátis já lançados em realidade virtual. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e que ele tenha ajudado aí a galera a conseguir os trajes. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço a todos, e fiquem agora com o gameplay dos Time Trials. Valeu! Música 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 Música